Estamos em pleno Novembro Azul, um movimento que alerta os homens para os cuidados com a saúde. E além do câncer de próstata, quais são as outras doenças que preocupam o público masculino? E será que você, homem, tem esse cuidado mais? O movimento Novembro Azul nasceu na Austrália em 2013 e até hoje vem conscientizando os homens com relação à saúde, aos cuidados com a saúde. Eu estou ao lado do doutor Alexandre Saboia, ele é urologista do Hospital Walter Cantidio e tem lidado no dia a dia com esses homens. Doutor, a gente pode dizer que hoje estão mais preocupados com a saúde, principalmente por conta de eventos como esse, de ações como esta do Novembro Azul? Realmente, os homens hoje em dia estão muito mais ligados nessa parte realmente do câncer de próstata, da prevenção. Isso há alguns anos atrás, a gente via muitos casos de câncer já avançados, que chegavam para a gente já com muitos sintomas. Mas isso vem mudando, inclusive a questão do preconceito do toque retal. A gente vê que os homens hoje, devido principalmente a campanhas como essa, campanhas também que a gente tem na mídia da Sociedade Brasileira de Urologia, a gente consegue ver que mais e mais pacientes chegam para a gente para fazer a sua prevenção, que é realmente o que é necessário de ter feito. Até porque é um problema silencioso. Claro, claro. O câncer de próstata, para você ter uma ideia, quando ele já dá sintomas, geralmente são câncer que a gente chama já avançados. São câncer que já não existe, pelo menos, um tratamento que cure com maior certeza como existe quando é localizado. Então, é por isso que a gente pede para todos os homens acima de 45 anos que tiverem a história de câncer de próstata, ou homens que não têm história de câncer de próstata na família, a partir dos 50 procurem o seu urologista para tentar individualizar esse acompanhamento. Isso é muito importante. Cada paciente tem um tipo de acompanhamento, dependendo do exame físico, do toque retal e do PSA que ele está tendo. Vocês têm alguma pesquisa com relação à região? A gente sabe que o nordestino tem mais preconceito, tem essa história do machismo. É verídico isso? Por exemplo, homens do sul, do sudeste, eles se cuidam mais, fazem mais o toque retal? Natália, a gente nota que isso é mais uma questão sociocultural mesmo. Como a gente, infelizmente, vive numa região pobre, que ainda tem muitas limitações, principalmente culturais e educacionais, a gente nota que existe um, não é nem um preconceito, que eu acho que isso já foi transposto hoje em dia, mas o que é mais importante é a questão mesmo da informação. É dele saber que, por exemplo, aquele sintoma, às vezes, que ele tem de obstrução urinária, pode estar relacionado ao câncer de próstata e ele não procurar. Eu acho que não é bem essa questão de diferença muito mais sociocultural pela questão do machismo. Claro que ainda existe, existem algumas pessoas, mas no cômputo geral da população, talvez isso não seja tão importante. E a gente já nota uma grande mudança já de pacientes que procuram espontaneamente o nosso ambulatório, lá no Hospital das Clínicas, ou até mesmo no consultório particular. A gente nota que esses pacientes já procuram exatamente por ter essas informações, né? Então é interessante. E a gente sabe que quanto mais cedo o problema for descoberto, também a cura acontece de forma mais rápida, né? Acontece. Todo nome que vem com câncer, a gente fica um pouco, né? Vem relacionado com toda essa carga emocional, toda essa carga que já vem relacionada a esse nome. Mas o câncer de próstata, como vários outros tipos de câncer, eles vão cada vez mais evoluindo no tratamento. Então hoje em dia a gente tem como oferecer ao paciente tratamentos com alta eficácia, né? Então assim, claro que quanto mais precoce, quanto mais cedo a gente chega, a eficiência de cura é acima de 90%, 95%, tanto com a radioterapia como com a cirurgia, né? Químio não. Não. Quimioterapia é a última linha de tratamento, né? O paciente que já não responde mais ao hormônio terapia, que é quando a gente bloqueia a testosterona, que alimenta o tumor, mas a quimioterapia hoje em dia, ela é a última linha de tratamento. Existem alguns trabalhos novos que estão querendo antecipar um pouquinho a quimioterapia, mas o papel dela para o tratamento do câncer de próstata ainda é muito limitado. Então assim, para pacientes que é aquele que a gente quer descobrir cedo, que é aquele que vai para a prevenção, esses são tratados com cirurgia ou com radioterapia, né? E em 95% existe uma chance de cura e esses pacientes ficam bem. Existem alguns efeitos colaterais do tratamento, como a disfunção erétil, às vezes a incontinência urinária, mas são todos altamente fáceis de ser manuseados, tanto com medicação e às vezes com algumas cirurgias. Irreversíveis? Algumas vezes são irreversíveis, mas como eu falei, existem tratamentos que fazem com que o paciente tenha uma qualidade, por exemplo, no caso da disfunção erétil, existem medicações hoje em dia, como esses inibidores da 5-fossil de esterase, como, sei lá, o tracildenafila, talafila, como também injeções intracavernosas, que a gente pode, o paciente responde muito bem. Em último caso, existe a prótese peniana, com satisfações tão comparáveis como antes da cirurgia. Então, existe hoje em dia, só fica com disfunção erétil mesmo, aquele paciente que realmente não quer se meter ao tratamento. Doutor, e além do câncer de próstata, quais são as preocupações maiores com relação à saúde do homem hoje em dia? Bem, o homem, ele tem todas aquelas doenças que toda a população está em vista. Então, assim, a gente como urologista, a gente tem um papel generalista em relação ao tratamento do homem. Então, a gente acaba, muitas vezes, a gente dá diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica em homens, diabetes também, né? Muitas vezes, é como a gente diz, a gente só tem uma chance, que a vez que o homem vai pra gente, a gente acaba procurando, fazendo tudo. Faz o check-up. Exatamente. E aí, isso a gente acaba fazendo, e o urologista tem esse papel, e isso a nossa sociedade, e tanto a gente também, isso lá no nosso hospital hospital, a gente tem essa ideia de que realmente a gente tem que ter esse papel comum. Fora essas doenças, existe o aumento benigno da próstata, né? Que é uma doença que dá muito mais sintomas, que é o aumento da próstata. Todo homem vai, a partir dos 50 anos, vai ter um aumento do volume prostático, né? O volume normal é de 20 a 30 gramas, mas isso vai aumentando à medida que vai aumentando a idade, e isso pode causar sintomas, como obstrução urinária, como aumento da frequência urinária, o paciente indo à noite pra urinar muito no banheiro, que é um dos sintomas mais precoces, né? Então, tudo isso, ele deve ser tratado, porque pode chegar em até insuficiência renal, o paciente com retenção urinária tendo que passar a sonda, né? Pode complicar, então, a melhor receita, a saída é procurar logo o urologista, porque a gente sabe até que eles têm muito medo de procurar médico. Ah, já ouvi muito isso. Ah, não vou procurar não, porque depois eu vou encontrar. Não vai dar certo. Se você encontrar, encontrar cedo, você vai ser curado. Essa é a conscientização. Isso, né? Então, nesses pacientes até com hiperplasia próstata, com aumento benigno da próstata, se você começa a tratar já nos primeiros sintomas, você tem uma chance muito pequena de precisar operar no futuro. Eu estou aí lá no hospital. Vocês têm um trabalho, assim, bem específico pra próstata, pra tratar esses homens? Como é que é esse setor de urologia do Hospital Walter Cantillo? Hoje, o nosso hospital, ele é referência no estado, né? Pra próstata, pra doenças da próstata, mas também a gente atende todo tipo de doença, como cálculos renais, tá certo? Como disfunções sexuais, disfunções androgênicas do homem, né? Então, a gente tem, o nosso ambulatório, ele é bem amplo, então a gente acaba tratando tudo. Mas a gente tem alguns médicos que se especializaram mais nessa parte de próstata e tudo, então a gente acaba atendendo muito esses pacientes. Como é um serviço público, né? A gente não tem como compartimentalizar muito isso, mas a gente acaba atendendo todos esses pacientes que chegam lá com demanda espontânea, encaminhados do posto de saúde, né? Visto pela rede primária, e a gente acaba conseguindo resolver o problema, muitas vezes, cirúrgico desses pacientes, né? É isso aí. Fica o alerta, então, do doutor Alexandre Saboia, urologista do Hospital Walter Cantídio. E vamos esperar que não seja só o novembro azul, né? Mas o dezembro, janeiro, fevereiro, o ano azul, porque os homens precisam se cuidar e as mulheres têm um papel muito importante nisso, né, doutor? As mulheres levam os homens, estão esposas. O programa é muito assistido pelos homens. Você sabe que eles podem até não se cuidar, mas eles se preocupam com a saúde, porque os índices de audiência, da audiência masculina no check-up, os índices são altíssimos. Então, mulherada... Claro, claro. A gente sempre pede nessas campanhas, eu sempre digo que não é só para os homens, né? Porque, assim, a mulher tem um papel importante, né? É proativo, né? Encaminhar o médico de marcar a sua consulta. Então, a gente tenta, sempre que possível, também trazer a mulher junto da gente, né? Para poder a gente diminuir essa mortalidade dessa doença, que é uma coisa que é um tratamento, que é uma doença que, desses cânceres, é o que tem uma das maiores chances de cura quando diagnosticada inicialmente. Então, a gente procura sempre contar com as mulheres e que vocês possam realmente ajudar a gente nessa luta, que é trazer a saúde do homem, tanto para a gente, para ajudar a gente, como também a luz da sociedade. As mulheres que mandam, então vamos levar esses homens para o médico. Brincadeira. O homem manda. Obrigada, doutor. Parabéns pelo trabalho de vocês lá no hospital e até a próxima. Ótimo. Agradeço aí pela oportunidade. Estamos sempre em portas abertas lá no hospital das clínicas para receber quem puder, quem quiser procurar a gente lá. Eu estou de azul, ó. Novembro azul.